Quatrocentos cruzeiros Quatrocentos cruzeiros Quatrocentos cruzeiros Quatrocentos morcegos De força ao beijo Rapaz e amor São trem dentro d'água A piscina parada Ela não pensa em nada Ele pensa e não diz Onde tem muita água Tudo é sem dias O primeiro lojo Quatrocentos cruzeiros Quatrocentos cruzeiros Quatrocentos cruzeiros Três os bichos da criação Vão até o portão e... Quatrocentos cruzeiros Velhos compram com medo De amor Só para o lugar Ensinei Nas portas do meu nome A montanha gigante De generais Velhos e velhos Aparece distante O trem no espelho brilhante O trem no espelho brilhante Primeiro beijo Para o vento e vento O trem no espelho brilhante O trem no espelho brilhante Terminou a sessão Quatrocentos cruzeiros O trem no espelho brilhante Dom no espelho brilhante Ele é namorada Ela não pensa em nada Ele pensa em segredo Ele pensa em segredo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL